O Marcelo reconhece a importância de fazer o controle financeiro pessoal. É importante no sentido de que a pessoa não entra no negativo todo mês, né? Isso já aconteceu comigo, né? E se fica bem ruim, fica com o nome sujo, né? Então, acho que é bem importante cuidar das finanças, né? Ter bem um controle bem rígido com relação ao que você ganha e o que você gasta, né? O problema é que a maioria dos brasileiros não pensam, ou melhor, não agem de forma controlada quando o assunto é dinheiro. Ah, eu nunca fiz isso. Deixo levando no dia a dia mesmo. Gasto demais e não me controlo. Não tem tempo pra isso. É tudo no susto. Não tem controle de nada. E aí, como que fica? Não sei. Vai na sorte? Tem muita gente que evita prestar atenção nos gastos do dia a dia. E no final do mês, a conta não fecha. Segundo um levantamento realizado em todos os estados brasileiros, pelo Serviço de Proteção ao Crédito, 58% da população não dedica tempo nenhum para cuidar da vida financeira. De acordo com o educador financeiro Lucimar Sasso, cuidar das finanças é um fator fundamental porque a saúde financeira depende do esforço de cada consumidor. Se você não cuida da sua saúde, o seu corpo pode se deteriorar. Então, a saúde financeira é a mesma coisa. Se você não cuida bem da sua saúde financeira, a sua vida financeira também pode ir para o espaço. E a gente vê muitas pessoas, às vezes, não dando tanto atenção para essa área e usando uma quantidade de horas por semana ou por mês para cuidar disso. Então, o ideal é que pelo menos no fechamento da semana ou na pior das hipóteses, no fechamento de cada mês, ela tenha uma planilha no papel, no caderninho ou no computador. Hoje, tem vários aplicativos mostrando tudo o que ela gastou e, principalmente, o tanto que ela ganhou. Hoje, o Marcelo aprendeu a lição e nunca mais entrou no vermelho. Tem uma planilha no Excel onde eu alimento ela com meus gastos diários, mensais e cartão de crédito também. Não é só passar o cartão, né? A fatura chega todo mês, né? E você tem que acabar tendo que pagar isso aí, né? Hoje, nem entro mais em cheque especial, nada. O que gasta, a gente consegue pagar e até conseguimos, hoje, guardar um pouco, né? André Piai, para a Rede Vida de Televisão.